E na manhã de hoje os trabalhadores do Tuk Tuk fizeram uma manifestação aqui em Arasatuba. Eles pedem a regulamentação do uso do veículo na cidade. As gaiolas de ferro foram montadas pelos próprios manifestantes. O protesto que teve início às 5h30 da madrugada de hoje em Arasatuba foi o primeiro realizado pelos mototaxistas, que pediam ao executivo a regulamentação do uso do Tuk Tuk dentro da cidade. Já tivemos várias reuniões, mas nada resulta no que a gente quer, que é uma lei, que é um adendo na lei do mototaxi. Enfim, nós queremos uma regulamentação para poder trabalhar tranquilo, sem prejudicar ninguém e trabalhar na lei. Meio de trabalho de Beto há mais de um ano e meio, o Tuk Tuk é o que garante o pão de cada dia do profissional. Mas mesmo lutando pelos direitos, os prejuízos ainda são grandes. As multas já estão acontecendo? Você já levou alguma? Já várias, várias. Inclusive, quando estava lá no pátio, precisei recolher para poder licenciar, senão não tinha como. Por conta dessa movimentação toda, a guarda municipal, a mobilidade urbana e o atual prefeito Carlos Hernandes foram até o local. Eles têm razão, eles não podem trabalhar da maneira que está, porque eles estão contra a lei. Agora, se regulamentar, acabou. Eles podem trabalhar de forma natural. Por esse motivo, nós vamos correr com isso, agilizar o processo para que o mais rápido possível a gente possa mandar para a Câmara e a Câmara é que vai aprovar ou não essa regulamentação. Se esse é um problema deles, nós temos que resolver. Segundo Carlos Hernandes, o atual prefeito de Arasatuba, na próxima terça-feira, na Prefeitura, uma reunião com os trabalhadores deve ser realizada para definir a situação dos Tuk Tukes na cidade. Arasatuba, na Prefeitura, uma reunião com os trabalhadores